As tentativas de negociação entre o governo do Acre e a classe da educação não trouxeram resultados satisfatórios. Durante a Assembleia no Simproacre, Sindicato dos Professores da Rede Pública do Estado do Acre, os professores e técnicos rejeitaram a contraproposta do governo estadual e optaram pela greve por tempo indeterminado. A greve está baseada em quatro pontos fundamentais, que é o reajuste salarial nos pisos das carreiras, é o piso dos funcionários profissionalizados, é a VDP e o VDG que esse ano não será pago, queremos trazer para o ano de 2015 e a garantia de que não vão mexer no nosso fundo previdenciário, no Acre Previdência. Porque a educação não aguenta mais ser responsabilizada por crise, pelos problemas sociais que estão acontecendo. Por que só a educação tem que pagar? O reajuste salarial requerido pelos professores é de 20%. Eles também reivindicam a realização de concurso público efetivo e a reformulação da lei de gestão e dedicação exclusiva aos professores do sexto ao nono ano e do ensino médio. Para mostrar a insatisfação dos profissionais ligados à educação e expor os principais motivos da greve, técnicos e professores realizaram uma manifestação em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana. Além do reajuste salarial, eles reivindicam melhores condições de trabalho. As condições de trabalho que são inadequadas, material e didático, enfim, a realidade da educação é uma realidade precária, enfrentamos uma certa dificuldade no dia a dia. O professor forma o médico, o médico ganha acima de 20 mil reais, o professor ganha 2 mil reais. Por que tanta desigualdade entre essas categorias? A greve dos professores deve afetar 40% das instituições públicas de ensino no Acre e a expectativa do sindicato é que o movimento ganhe mais força nos próximos dias.